O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O tema do encontro deste ano é Pessoas em Situação de Rua e Justiça Social. A sociedade como lugar de todos, todas e todes. Quem vai falar mais sobre esse assunto pra gente é a gerente da Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru, Ana Paula Ferreira. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia a todos da Rádio Cidade. Ana, fala um pouquinho pra gente sobre como surgiu a ideia de realizar esse evento e o que vocês pretendem alcançar com ele. Qual a finalidade desse encontro? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar de um tema que está muito em evidência e que a Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tem todo um cuidado e tem vários equipamentos que atendem a esses usuários. Nosso objetivo com o encontro é justamente poder estar aproximando cada vez mais a rede social especial como um todo e a população, pra ter um entendimento melhor de como acontece o nosso serviço, como o usuário pode chegar até os nossos equipamentos, que são três, que atendem a essa população e articular com as outras políticas públicas, né? Porque esse usuário, se for em situação de rua, ela está por algum motivo ali, mas ela não é só da política de ação social. Ela é uma pessoa que frequenta a política da saúde, ela é uma pessoa que deve frequentar também a política da educação. Então, pra que a gente articule cada vez mais e atenda bem melhor essa população. Ana, esse primeiro encontro vai ser realizado amanhã, de manhã às 8 horas da manhã, no auditório da Universidade Maurício de Nassau, né? E eu queria saber, ainda existe como as pessoas se inscreverem? Como as pessoas podem participar desse encontro? Ou seja, nós tivemos uma grande procura, abrimos 150 vagas e elas, infelizmente, já estão preenchidas, né? Foi a procuração muito grande, pessoas, inclusive, de cidades vizinhas, pra que a gente possa dialogar sobre o tema. Então, as inscrições, infelizmente, se encerraram. As pessoas que estiverem lá, vão se discutir com a gente, mas a gente vai estar fazendo outros encontros. A gente está sempre em contato e fazendo reuniões com instituições, que fazem trabalhos filantrópicos, pra que a gente possa articular ações pra essas pessoas. E, pra gente, foi uma alegria muito grande saber dessa procura, né? Mas, infelizmente, as inscrições estão encerradas. Ana, a partir dessa discussão, desse encontro, dessas mentes pensantes conversando sobre esse tema, vocês pretendem fazer alguma coisa, organizar algum acartilho que vocês pretendem tirar desse encontro? Sim, nós pretendemos, inclusive, tirar desse encontro um comitê, né? Formado por várias políticas voltadas a reuniões, justamente para ações pra esse público. Ou seja, um melhor atendimento da saúde, um melhor atendimento pra questão de empregabilidade, de habitação. Então, é formar juntos, é um colegiado que trabalhe pra essa população. E, Ana, pra gente encerrar, fala um pouquinho pro nosso ouvinte qual a importância de levantar um tema como esse, por que é tão importante discutir esse tema? Verda, nós temos uma crescente das pessoas que estão em situação de rua. Isso não é só um problema em Caruaru, mas sim no Brasil todo, devido ao pós-pandêmico, né? Assim, esse período pós-pandêmico que vivenciamos. Então, é interessante a gente estar discutindo cada vez mais esse espaço também aqui na Rádio Cidade. É justamente pra isso, pra que a população entenda que nós temos uma equipe chamada de abordagem social, que está na cidade, que trabalha todos os dias, que acompanha essas pessoas, que sensibiliza essas pessoas pra procurarem os serviços que nós temos. Como eu disse, são três. Nós temos o centro pop, o acolhimento institucional dos pernoites, onde eles podem pernotarem lá, dormirem lá. E temos o acolhimento institucional integral. Então, a população, ela também precisa entender que nós não limpamos a cidade, né? Essas pessoas, elas têm direitos, elas precisam ser atendidas com dignidade, elas precisam ter o tempo delas, porque cada uma está onde está por algum motivo. Então, nós temos técnicos, psicólogos, assistentes sociais, advogados, fazem o acompanhamento dessas pessoas. Fazendo o quê? Um exemplo, tem uns que não têm documentação, então nós encaminhamos a documentação, nós fazemos reintegração dessas pessoas à família, nós fazemos um encaminhamento para um acompanhamento de saúde, aqueles que têm conflitos com drogas. Então, que a população também entenda que essas pessoas têm direitos e que nós não podemos arrancá-las dos espaços onde elas estão. Muitos deles têm a rua como referência. Então, esse é um trabalho que não acontece de uma hora pra outra. E aí, essa discussão é para que as pessoas também entendam o fluxo, né? Muito obrigada pela sua entrevista, Ana Paula. Você conferiu no Muiro do Dia de Hoje uma entrevista com a gerente da Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru, Ana Paula Ferreira, que falou sobre o primeiro seminário sobre pessoas em situação de rua que vai ser realizado em Caruaru, amanhã, às 8 horas da manhã. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.